Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Celestino Chulano, sou titular do Núcleo de Cirurgia de Cabeça e Pescoço Tostal da Secamarga, da Secamarga Cancer Center. E aqui a gente faz parte agora dessa iniciativa de transmissão ao vivo e a gente pode discutir, tirar todas as dúvidas, esmiuçar um pouquinho esse tema que é tão pouco conhecido, seja pelos leigos, seja por vários profissionais de saúde. É uma oportunidade ímpar da gente aqui destacar e realçar a importância do Júlio Verde. O Júlio Verde, a gente tem o Novembro Azul, Outubro Rosa e agora a gente tem o Júlio Verde, que é justamente um mês que representa um mês de combate ao câncer de cabeça e pescoço. Que envolve uma série de patologias, que envolve uma série de topografias que as pessoas desconhecem. A gente vai falar um pouquinho sobre tireoide, vai falar um pouquinho sobre câncer de boca, câncer de garganta. A gente vai tirar um pouquinho das dúvidas relacionadas à prevenção, diagnóstico, tratamento. E aí as perguntas são sempre muito bem-vindas, porque a partir disso, a partir de uma pergunta, a gente pode então esclarecer para uma série de pessoas todas essas curiosidades, essas informações. Eu acho que o que hoje falta para a saúde do nosso país, do mundo de uma forma geral, é informação. A gente precisa levar informação e essa é uma iniciativa para levar informação até vocês. E essa é uma ótima oportunidade para a gente poder falar um pouquinho sobre essa patologia, que vem ganhando muita importância. A gente tem três tumores nessa região da cabeça e pescoço, que estão entre as neoplasias mais comuns em homens e mulheres. Então, a gente tem o câncer de boca e o câncer de laringe, por exemplo, que são a quinta e oitava neoplasias mais comuns no sexo masculino, de acordo com as estimativas divulgadas pelo Instituto Nacional do Câncer, agora para 2016. E a gente tem os tumores de tireoide, que também são e representam a quinta neoplasia mais comum nas mulheres. Então, a gente tem realmente três entidades muito importantes, não que as outras não sejam, mas para mostrar para vocês a importância dessa topografia cabeça e pescoço, a gente tem aí três entre as neoplasias mais comuns, tanto em homens quanto em mulheres. Eu acho que essa é uma oportunidade ótima para a gente esclarecer alguns mitos e falar de algumas verdades, para que a gente saia daqui hoje com bastante informação e consiga divulgar para todo mundo que está ao nosso redor sobre a importância desses tumores. A gente tem uma primeira pergunta que o Moraleite Neto fez e que eu acho que é extremamente relevante. Ele pergunta por que os tumores de boca e laringe são diagnosticados quase sempre em fase avançada. Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente tem a cabeça e pescoço como uma topografia que aparece o tempo inteiro. É diferente dos tumores de estômago, de intestino, de pâncreas, de fígado, enfim, dentro da barriga, onde a gente conhece mais pessoas que têm esse tipo de tumores. Esses tumores são escondidinhos aqui, então a gente demora, eventualmente, a ter algum tipo de sintomatologia. Ao passo que os tumores de cabeça e pescoço, em geral, a gente tem lesões que aparecem quando a gente escova o dente, a gente olha que essas lesões apareceram. É uma roquidão que se perpetua e a gente não procura ninguém para eventualmente esclarecer o que está acontecendo. E aí a pergunta é, como é possível a gente moldar esse cenário e termos mais diagnóstico precoce? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que o primeiro passo é que os tumores de cabeça e pescoço, de uma forma geral, a grande parte deles tirando o tireoide está relacionado a hábitos ruins, que são tabaco e álcool. A gente sabe que os pacientes que fazem uso de tabaco e álcool têm uma chance de desenvolver tumores nessa região que é muito, muito elevada, muito mais elevada que a população normal, cerca de 20 vezes mais elevada. Quando a gente tem a união tabaco mais álcool, a gente tem uma potencialização desse efeito deletério, porque a gente tem uma série de substâncias que são capazes de mudar o epitério dessas regiões e formar, a partir dessa mudança de epitério, alguns nichos de células alteradas que podem formar um tumor. Então a gente tem o primeiro passo, quer dizer, de que forma a gente pode mudar essa história? Então evitando o primeiro, fatores de risco. O segundo passo, conhecer a doença. Então esse é um momento importante, onde a gente leva a informação para vocês, justamente sobre o que representam essas doenças, sobre o que essas doenças representam. Mas o mais importante, sempre que a gente tem um sintoma que tem uma duração superior a 14 a 21 dias, então se tem uma lesão que aparece na boca, ou uma lesão que aparece na garganta, ou um sintoma de roquidão que aparece com mais de 14 a 21 dias, a gente deve procurar um especialista. O cirurgião de cabeça e pescoço é um especialista que, em geral, não é procurado, porque as pessoas desconhecem a existência dele. Mas, de uma forma geral, agora, para as pessoas que estão vendo, passam a conhecê-lo. Mas, mesmo com as pessoas que estão ao nosso redor, procurem algum profissional que possa orientá-los. Então, queixas, com mais de 14 a 21 dias, a gente precisa procurar algum profissional de saúde para que a gente possa ter orientação e possa ter o encaminhamento para que o profissional possa resolver isso. Uma segunda pergunta aqui da Mariana Budi, Mariana, obrigada pela pergunta. Ela pergunta como eu sei que uma ferida na boca pode indicar câncer? A gente, obviamente, não tem como saber, obviamente, o leigo não tem como traçar as características de um tumor. Então, daí a importância de um profissional de saúde estar envolvido nisso. Mas, de uma forma geral, toda lesão com mais de 14 dias de evolução, 21 dias aí é o nosso teto, ela deve ser, a gente orienta os pacientes a procurarem algum profissional. A grande questão, pessoal, que a gente tem que ficar atento, é que existe um trabalho que a gente fez na nossa instituição, na nossa Camargo Cancer Center, que avaliou, no final das contas, o porquê que os pacientes têm um diagnóstico tão tardio. Essa pergunta é importante justamente por todos esses fatores que eu falei. Se é uma doença que está aqui na boca, ou está na garganta, por que a gente continua diagnosticando muito tarde? A gente tem uma parcela importante de negligência do próprio paciente. Quer dizer, o paciente deixa de procurar o serviço no período adequado. Mas a gente também tem profissionais que não são treinados, eles não fazem por mal, eles simplesmente não têm conhecimento, ou não são treinados, ou não vivenciaram, durante a formação deles, esse tipo de neoplasia. Então, eles também pensam sempre na coisa que é mais simples e mais comum. Então, se o paciente chega no pronto-socorro com uma dor de garganta, o mais comum são as infecções de garganta, uma amidalite comum. Mas se o paciente está retornando pela terceira vez no pronto-socorro com uma dor de garganta, se o profissional não vivenciou e não achar aquilo estranho, porque é estranho que uma dor de garganta se perpetue por mais de 14 dias, a gente vai acabar demorando a dar o diagnóstico eventualmente de um tumor que está na garganta, e que está crescendo progressivamente. E aí é por isso que a gente continua, então, dando o diagnóstico tardinho. Quer dizer, existe uma parcela de culpa, de uma forma geral, dos pacientes, que demoram a procurá-lo ao serviço médico, mas existe também uma parcela de culpa dos profissionais de saúde que demoram a reconhecer isso. Por que eles demoram? Não por maldade, mas por falta de conhecimento. Então, se você tem alguma lesão, alguma queixa que está perdurando por mais de 14, 21 dias, e o primeiro profissional de saúde não resolveu, procure uma segunda opinião, procure um centro especializado que possa te nortear, esmiuçar, e de fato te assegurar, e te passar tranquilidade, e que não existe nada de mais grave. Eu acho que as coisas mais graves, os tumores, os cânceres, de uma forma geral, são patologias menos, menos comuns do que inflamações, do que infecções. Mas elas sempre devem ser lembradas, tanto pelo paciente, quanto pelos profissionais de saúde. A gente tem uma pergunta agora do Luiz Moraes, que pergunta se dor de garganta frequente pode ser sinal de alguma doença com o câncer, se ele deve procurar um especialista. Luiz, a grande questão é a seguinte, a grande preocupação é aquela dor que perdura por muito tempo. As dores frequentes, elas podem simplesmente significar, ou eventualmente se você tem processos infecciosos de repetição, isso pode simplesmente significar uma baixa imunidade, por estresse, ou por uma má alimentação, por algum momento específico que você esteja vivendo na sua vida. Mas de uma forma geral, não necessariamente ela quer dizer que seja câncer. Mas eu acho que qualquer dúvida, eu acho que o sistema de saúde, a gente tem que usar, a gente tem que usar o sistema para justamente ter a informação de um especialista de que está tudo bem. Então se existe alguma dúvida, se tem alguma coisa que não está correndo dentro do programado, o que não pode é uma dor de garganta perdurar por mais de 14 dias. Ah, usei um ciclo de antibiótico, doutor, usei dois ciclos de antibiótico e o doutor passou o terceiro ciclo de antibiótico. Pode até ser uma infecção muito brava, entre aspas, que não está se resolvendo com os antibióticos, mas a gente tem que pensar em alguma coisa mais grave, a gente tem que descartar alguma coisa mais grave. Então é fundamental que, se a gente tem uma duração da sintomatologia por um período prolongado, isso sim é muito importante. Se a gente tem essa dor de garganta que se perdura por muito tempo, que começa a te atrapalhar a comer as consistências alimentares, então a gente passa a não conseguir comer sólidos, passa a comer só pastoso, porque dói menos, enfim. Tudo isso, se se dura muito, a gente tem que procurar um especialista para uma avaliação. Então é fundamental que a gente tenha isso na cabeça. A Mariane Carvalho gostaria que a gente falasse um pouquinho do papel do dentista e do dentista especialista em estomatologia no processo de aeronóstico do câncer de boca. Eu acho que essa é uma pergunta extremamente interessante, porque justamente como eu falei, o cabeça e o pescoço geralmente é o final da linha, quer dizer, quem vai delinear o tratamento. E ele dificilmente é procurado no primeiro momento pelas pessoas, justamente porque elas desconhecem a especialidade. A gente tem feito várias campanhas e vários trabalhos nas escolas de odontologia. Eu também sou responsável aqui no Asecamargo Câncer Center pela prevenção, pelo programa de prevenção em câncer. E a gente tenta divulgar cada vez mais as informações de que o dentista tem um papel fundamental, ele é uma peça fundamental nessa questão do diagnóstico precoce em câncer de boca. Porque em geral os pacientes procuram ele, porque ele geralmente relaciona essas lesões algumas, algum problema dentário, algum problema mais simples. E o reconhecimento do profissional dentista, pelo odontologista, é fundamental para que a gente possa então receber esse encaminhamento, quer dizer, ele tem que reconhecer que aquela lesão é uma lesão suspeita. E aí uma vez que ele reconhece que a lesão é suspeita, qual é a orientação? É uma orientação extremamente simples. Faz-se uma biópsia. Qual é a morbidade, qual é o custo de se fazer uma biópsia, por exemplo, de uma lesão da língua? Absolutamente muito baixo, muito pequeno, a gente não vai ter nenhuma deformidade, absolutamente, pelo contrário. Se a gente faz um diagnóstico precoce, no câncer de língua, no câncer de boca, a gente aumenta muito a chance de um tratamento menos mórbido, de um tratamento menos mutilante, de um tratamento com uma maior chance de cura. Então daí a importância desse profissional, quer dizer, em reconhecer isso, ele precisa pensar na doença. A grande questão dos odontologistas é que eles precisam pensar que aquilo pode não ser uma coisa simples. E o fato dele pensar nisso e solicitar uma avaliação, se ele não souber, por exemplo, avaliar, solicitar uma avaliação de especialista, é fundamental. É óbvio que se ele conseguir, de antemão, já fazer a biópsia e adiantar a questão do diagnóstico, esse seria o ideal, esse seria o mundo perfeito. E é isso que a gente tem tentado, divulgar cada vez mais informações para esse público também, então não só para a população de uma forma geral, que é o que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, mas a gente também tem tentado levar informações para os especialistas em saúde, quer dizer, para os profissionais de saúde, para que eles possam nos ajudar conseguindo dar diagnósticos mais precoces, para que a gente possa, então, oferecer maior chance de cura e menos morbidade com o tratamento que a gente vai fazer. Bom, a gente tem uma pergunta do jornalismo Oncologia, que ele fala que é sabido hoje sobre a relação do vírus HPV e dos tumores de cabeça e pescoço. Essa também é uma pergunta de extrema relevância, por quê? Porque a gente sempre associou e sempre soube do papel do HPV nos tumores de colo uterino. A gente sabe que para o desenvolvimento dos tumores de colo uterino, nas mulheres, então, a gente tem o colo uterino com uma importância extremamente alta, é um tumor extremamente prevalente, a gente tem, graças a Deus, diminuída essa incidência, mas as custas de muita prevenção, o que é muito importante. Mas o HPV, de 10 anos para cá, passa a ter um papel muito importante também nos tumores de cabeça e pescoço, principalmente nos tumores de garganta, de orofaringe, que são principalmente as áreas das amígdalas e da base da língua. Essas são as topografias mais comumente afetadas por tumores relacionados ao HPV. A gente sabe que houve uma mudança nos últimos 10 anos e alguns hábitos, e a gente tem observado uma mudança de perfil do paciente com esse tipo de tumor. Então, ao passo que eu falei para vocês lá atrás, que o álcool e o tabaco são muito importantes e continuam exercendo um papel importante na formação desses tumores, O HPV, de um tempo para cá, tem atingido um subgrupo muito específico de pacientes jovens, não tabagistas e não etilistas. Então, daí a importância da gente também ter conhecimento sobre isso. Por quê? Porque o vírus HPV é transmitido de que forma? Por via sexual. Então, a gente tem o sexo oral como principal pivô de transmissão desse vírus. A gente tem observado que a nossa população hoje tem iniciado as atividades sexuais de forma muito mais precoce, a gente tem observado o número de parceiros mais elevado, e, consequentemente, isso faz com que a gente tenha maior exposição ao risco de contrair HPV. HPV são mais de 100 tipos, mas a gente tem alguns tipos que são capazes de transformar o epitério da mucosa, da garganta, que é onde ele gosta de ficar abrigado, e formar câncer. Principalmente os vírus do HPV tipo 16 e 18, que são os mesmos tipos que causam problema lá embaixo no colo do útero. Então, a gente, eventualmente, uma parcela dessas pessoas, porque a grande parte vai ter contato e vai conseguir eliminar pelo sistema imunológico, quer dizer, o próprio sistema de defesa vai cuidar de eliminar esse vírus. Mas alguns pacientes vão abrigar esse vírus, então vão conseguir eliminá-lo. Ele pode, eventualmente, causar alguma mutação, porque ele é um vírus celular, ele depende de estar dentro da célula. Em alterando o mecanismo de proliferação celular, a gente pode ter a formação de algum tipo de tumor. Então, essa é uma pergunta extremamente importante. A gente tem, sim, um papel extremamente relevante do HPV, principalmente no subgrupo de pacientes jovens, o que é uma coisa mais apelativa. Então, ao passo que os tumores de cabeça e pescoço são mais comuns em pacientes de 50, 60, 70 anos, a gente começa a ver pacientes de 30, 40 anos sendo acometidos por esse tipo de tumores, que não fumam, que não bebem. Então, daí a importância da proteção sexual. Não só por conta do HIV agora, mas também por conta do HPV. Então, essa é uma pergunta muito importante. Além disso, eu acho que vale a pena também a gente falar um pouquinho sobre as vacinas. A gente tem aí um apelo agora para as meninas, principalmente. O Ministério da Saúde tem oferecido essa vacinação para as meninas mais novinhas, para as meninas mais jovens. Eu acho que vale a pena a gente intensificar esse trabalho, não só por conta do colo uterino. A gente ainda não sabe muito bem o papel disso, para os tumores de cabeça e pescoço, mas, sem dúvida nenhuma, estudos já estão acontecendo e a gente tem uma tendência a achar, de acordo com alguns trabalhos preliminares que começam a sair, de que essas vacinas podem ajudar também no controle dos tumores de orofaringe. Então, a gente tem um papel importante do HPV aí. Muito bem. A próxima pergunta é da Neuza Herrmann. Ela pergunta se eu acho que a rádio e químio são bons tratamentos definitivos ou a cirurgia ainda tem mais chance de cura. Neuza, a cabeça e pescoço, ela cuida de tireoide, boca, garganta, e a garganta, ela tem a orofaringe, a laringe, a hipofaringe. A gente tem a nasofaringe, que são os tumores que surgem atrás do nariz. A gente tem os tumores de fossa nasal, dos seios paranasais. Não dá para a gente generalizar. A gente tem a quimio e radioterapia como duas armas que fazem parte do arsenal terapêutico dos tumores de cabeça e pescoço. Principalmente para os tumores de garganta e para os tumores da nasofaringe, a gente tem um papel extremamente relevante. A radioterapia, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta que ainda é muito utilizada como ferramenta adjuvante à cirurgia nos tumores mais avançados. Eu acho que a quimio e rádio, em algumas topografias, ela tem um papel semelhante à cirurgia. Mas em algumas topografias, como por exemplo, tireoide, tumores de boca, a gente tem a cirurgia como pilar principal. Então, a gente tem a cirurgia com as maiores chances de cura. Por exemplo, para tumores de garganta, a gente tem uma equivalência entre o tratamento cirúrgico e o rádio quimioterápico para tumores avançados. Para tumores iniciais, a gente tem uma tendência a fazer terapias unimodais, quer dizer, um tipo de terapia. Então, o que a gente tem que ter na cabeça é, quanto menos tratamentos a gente impõe, é porque mais precoce a doença, maior a chance de controle dessa doença, quer dizer, mais inicial essa doença, menor sequela. Quanto mais tratamentos a gente tem que fazer, então, se a gente tem que fazer cirurgia, rádio quimio, provavelmente esse tratamento é um tratamento mais demorado, mais custoso para o paciente do ponto de vista de sequelas e déficits funcionais, de morbidade do ponto de vista de deglutição, do ponto de vista de função, de fonação, enfim, a gente tem uma série de coisas envolvidas por trás de todos esses tratamentos. Então, o nosso objetivo é sempre encontrar o paciente que requisite o menor tratamento possível, porque é esse paciente que a gente busca, que é o tratamento com uma doença mais restrita, uma doença mais inicial. Eu acho que é fundamental que a gente vá sempre em busca de diagnósticos precoces. E a ES, esse é o nosso objetivo aqui, com esse tipo de encontro, com esse tipo de iniciativa, que é trazer informação para que as pessoas passem a se atentar para os sintomas mais comuns relacionados à cabeça e pescoço, que são feridas inicialmente em dolores, mas que crescem progressivamente, que eventualmente começam a doer. E aí a gente tem que procurar o profissional. perduraram mais de 14 a 21 dias. Procure um profissional, procure um especialista. E a gente precisa, então, se atentar para que a gente possa fazer o nosso diagnóstico mais precoce. Muito bem. A Thais Lopes pergunta a seguinte, faz a pergunta, a seguinte pergunta. É uma regra de quem tem hipotiroidismo desenvolver câncer na tireoide? Não, não é uma regra. Na verdade, o hipotiroidismo é uma alteração de função. A gente tem, na verdade, uma tireoide que funciona pouco. Como é que funciona essa questão da função da tireoide? O cérebro produz um hormônio chamado TSH, que estimula a tireoide a funcionar. E a tireoide, então, produz o hormônio dela, que é o T4 livre. Então, elas conversam. Se o T4 livre está normal, o TSH, então, para de ficar fazendo muito estímulo, fica normal. Se o T4 livre, quer dizer, a tireoide passa a funcionar pouco, a gente começa a ter um bombardeio do cérebro, então, de TSH, e o TSH sobe. Quer dizer, ela está entendendo que a tireoide está funcionando pouco. Então, esse é um sinal de que a tireoide está funcionando pouco, mas a gente tem um hipotiroidismo. O hipotiroidismo, então, é um déficit de função. O câncer de tireoide, ele não necessariamente está relacionado ao hipotiroidismo. Não é todo paciente que tem hipotiroidismo que vai desenvolver câncer. Algumas literaturas citam hipotiroidismo justamente por esse excesso de TSH que vai existir como um fator de risco para câncer de tireoide, mas isso é extremamente controverso. Isso não é aceito pela maior parte dos autores. Então, a gente tem essa questão, esse debate que existe na literatura. De uma forma geral, a gente tem uma completa desconexão entre câncer de tireoide e função. Então, a gente tem a grande parte dos pacientes com câncer de tireoide que tem uma função completamente normal da tireoide. A gente pode ter câncer em pacientes que têm hipotiroidismo? Sim. Mas isso não é necessariamente uma coisa que está linkada. Eu gostaria de convocar mais gente para fazermos mais perguntas e melhorarmos o número de informações que a gente vai estar discutindo. O Edivaldo faz a seguinte pergunta. O Edivaldo Lopes. Todo nódulo de tireoide deve ser operado? Excelente pergunta, Edivaldo, porque essa é uma questão que é cada vez mais frequente. A gente tem diagnosticado cada vez mais nódulo de tireoide. Por quê? Porque a gente tem feito mais exames, as pessoas têm procurado mais acesso ao sistema de saúde, têm procurado mais endócrino, mais cardiologista, mais ginecologistas. A gente acaba fazendo mais exames, e fazendo mais exames, a gente acaba descobrindo mais coisas. E a tireoide, em geral, é um foco de investigação de grande parte desses profissionais. Nódulo de tireoide é muito frequente. É mais frequente em mulheres que em homens, mas só para a gente ter uma ideia, se a gente fizer o ultrassom em todas as mulheres, na faixa etária acima dos 30 anos, em 60%, 70% das mulheres a gente vai encontrar nódulos. Ou seja, é muito comum. Quer dizer, a maior parte das mulheres tem nódulo na tireoide. E quantos por cento desses nódulos são câncer? Só 5%. Então, na verdade, só quem precisa ser operado são esses 5%. Ou, eventualmente, aquela pessoa que tem um nódulo em tireoide, que é muito grande, que causa problemas do ponto de vista mecânico, que começa a empurrar a traqueia, que começa a empurrar o esôfago, começa a deixar o paciente engasgar, começa a fazer o paciente ter dificuldade para respirar. Então, nos nódulos benignos, que são muito grandes, a gente também tem indicação cirúrgica. Se não, a gente tem que operar só os casos de câncer. A grande realidade é que hoje, para a gente saber se o nódulo é câncer ou não, a gente precisa fazer, então, aquela punção, que a grande parte das pessoas deve conhecer. Uma punção por agulha fina que é guiada por ultrassom. E essa punção é que vai dirigir a nossa conduta. É ela que vai passar para a gente as informações. É que, às vezes, a punção não é conclusiva. Às vezes, ela fica numa zona de língua ali, onde a gente não consegue falar se é ou se não é câncer. Mas a gente usa uma classificação, que é uma classificação chamada de Bethesda, que estima o risco de ser câncer. E aí, se esse risco é alto, a gente acaba tendo que operar pela chance alta de ser um tumor. Então, respondendo a pergunta, a gente não precisa operar todos os nódulos de tireóide. Pelo contrário, a minoria dos nódulos devem ser operados, quer dizer, aqueles positivos ou aqueles suspeitos. Ou, eventualmente, se o nódulo for benigno, mas for muito grande e tiver problema, causando problema do ponto de vista mecânico. A gente tem uma pergunta da Larissa Leal de Souza. Ela tem uma rinite e passa a maior parte do ano com crise, né? E ela também acredita que tenha sinusite. Ela já fez tratamento com remédios para alergia, mas não resolveu o problema. Essas inflamações mal cuidadas, tem algum risco de desenvolver algo mais grave? Não, na verdade, a gente não tem relação entre processos inflamatórios relacionados a rinite e sinusite com tumores. Isso não é considerado um fator de risco para tumores, por exemplo, de fossa nasal, que é onde está um problema, e, eventualmente, seios paranasais. A gente tem outros fatores de risco relacionados a essas patologias, mas a rinite e a sinusite não devem ser consideradas como fator de risco. O que vale a pena, sim, Larissa, é a gente procurar um profissional, um otorrino, na verdade, que cuida dessa parte de doenças benignas da cabeça e pescoço, para que ele possa, então, te conduzir de forma adequada, eventualmente, estudar o porquê que, eventualmente, está acontecendo isso de forma tão frequente, ou, eventualmente, um alergista, para que ele possa conduzir essa sua hipersensibilidade, e, eventualmente, ver o que está causando isso, e te ajudar nesse sentido. A Lara Filardi faz a pergunta de... Ela gostaria de saber qual é a ligação de alimentos quentes com câncer de garganta e esôfago. Ultimamente, tem se falado muito sobre cafés e sopas quentes. Bom, essa pergunta, a gente precisa saber o seguinte conceito. A mucosa, tanto da boca, quanto do esôfago, quanto da hipofaringe, que a gente chama, a parte baixa da garganta, ela não foi preparada para receber alimentos quentes o tempo inteiro. Tanto é que, quando a gente coloca um alimento muito quente, a gente acaba queimando a boca. Então, a grande questão é que, não só o café, mas o chimarrão em si, alimentos muito quentes com muita frequência, é que são o problema. Não é que o café é um fator de risco, eventualmente o chá são fatores de risco. Na verdade, a gente tem como fator de risco o uso, de forma prolongada, quer dizer, sistemático e por muito tempo, de alimentos, de bebidas muito quentes. Porque elas fazem o quê? Nossas mucosas, para aguentar aquele estresse da coisa quente, acabam mudando as células, as células acabam se adaptando para tentar aguentar aquela temperatura. E nesse processo de mudança, a gente pode ter, então, um erro de proliferação celular e a formação de um tumor. Então, a mucosa da garganta e do esôfago, ela não foi preparada para receber altas temperaturas o tempo inteiro. Então, as pessoas que usam muito alimentos quentes, precisam tomar esse cuidado, porque justamente ocorre essa mudança de epitério. E nessa mudança de epitério, a gente pode ter a formação. Não é que vai ter, mas a gente pode ter a formação de tumor. Muito bom. A gente tem aqui a pergunta da Mariana Bruno Oliveira. Qual é a possibilidade da genética afetar um câncer de cabeça e pescoço? E quanto devemos prestar atenção nos sintomas? Bom, a gente tem a parte hereditária, talvez essa seja a pergunta, né? Quer dizer, qual é o papel da história familiar nos tumores de cabeça e pescoço? Esse é um assunto interessante, que a gente ainda não tem tanta resposta na literatura. A gente sabe que os tumores, eles são de origem hereditária em 5% ou 10% das vezes só. A maior parte das pessoas que têm câncer são ao acaso. Quer dizer, são ao acaso, é uma questão esporádica. Eventualmente, tem pessoas que se expõem a fatores de risco para determinados tipos de câncer, né? Mas, a grande maioria das vezes, a gente não observa um fator de risco muito bem estabelecido para aquele tumor específico que os pacientes têm o diagnóstico, né? Então, em 5% ou 10% das vezes, a gente tem esse fator hereditário. É óbvio que, se a gente tem na família várias pessoas acometidas por tubores, a gente sempre tem que ficar mais atento em qualquer sintomatologia que eventualmente fuja do padrão normal, que são justamente essas que eu falei na cabeça e pescoço. Então, são sintomas, quer dizer, lesões, aftas, úlceras, sangramentos que eventualmente surjam, né? E que perdurem por mais de 14 a 21 dias. Então, se o sintoma durou mais de um período que seja considerado normal por um problema inflamatório e infeccioso, que seria o mais comum, a gente não deve procurar um especialista e ser portar um especialista. Então, o que fica para os pacientes com essa questão de história familiar é aqueles pacientes especificamente que têm muitas familiares acometidas por câncer e aqueles que têm aquela curiosidade de ter pacientes acometidos por câncer de cabeça e pescoço, fica a dica de, se eventualmente surge alguma coisa que você tenha dúvida, procure então um especialista para que ele possa te ajudar. Pessoal, eu queria dar uma chamada para vocês. Eu acho que esse é um mês importante para a especialidade da cabeça e pescoço. É o julho verde, como eu disse para vocês. A gente, os tumores de cabeça e pescoço surgem como uma entidade importante. Por quê? Porque são tumores que desinserem as pessoas do convívio social, são tumores que, de uma forma geral, os tratamentos são complexos, são mutilantes. Então, fica a chamada para a gente cada vez mais dar o diagnóstico de forma mais precoce. Eu queria deixar aqui um pedido para que a gente participe da campanha que a gente tem feito e para quem puder participar dessa campanha que o A.C. Camargo Câncer Center está fazendo. Então, hashtag julho verde, tanto no Facebook quanto no Instagram e hashtag A.C. Camargo. Tirem uma foto que mostre a boca e o pescoço e coloquem essa hashtag aí que vai ajudar, eu acho que vai ajudar a disseminar essa informação para a maior quantidade de pessoas que a gente conseguir atingir. Eu acho que falta a informação chegar às pessoas, às pessoas conhecerem essa patologia. Foi um prazer enorme poder participar dessa iniciativa. Eu acho que fica aqui também o canal completamente aberto para sugestões, inclusive o pedido de novos temas e novos assuntos que vocês eventualmente possam sugerir. Compartilhem se gostaram aí dessa conversa, compartilhem com o máximo de pessoas que possam e que possam estar interessadas nesse tipo de patologia. E a gente se vê numa próxima ocasião aí. Um grande abraço! Um grande abraço!